Olá, eu sou o Léo. Este não é o Skincare em 5 minutos, tá? Esse vídeo é diferente. Estarei testando uma base, gente. Quem diria que eu estaria aqui testando uma base? Ninguém, nem eu mesmo, né? Deixa hidratar aqui meus lábios, porque tá bem ressecado. Enquanto você deixa o seu like, se inscreve no canal, me conta aqui o que vocês querem ver por aqui. É isso, gente. Será que vocês já viram muitos vídeos de pessoas testando essa base? Não tô nem aí. Bora lá, que eu tenho muito para falar sobre ela. Bom, gente, cenário diferente, né, gente? Ó, 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 ó. Ó, tô sem tripé, galera. Aqui foi onde eu consegui gravar hoje. Então, quem gostou, bate palma que não gostou, paciência. Esta semana teremos dobradinha de conteúdo aqui. Adoro quando eu faço isso. Hoje falarei sobre a base Fios Mood, da dona Ruby Rose. E na quinta-feira teremos participação aqui no canal da minha amiga Lara Cris, que é uma maquiadora excepcional, gente. Ela vai ficar em vários sites de beleza, como uma das revelações da maquiagem aí do Brasil. E ela vai estar por aqui falando e resenhando sobre o corretivo desta mesma linha. É isso, gente. Talvez esse vídeo, ele fuja um pouquinho da forma que eu costumo fazer o conteúdo aqui pra vocês que querem cinco minutos. Mas, gente, paciência. É a primeira make que eu resenho. Se vocês gostarem, posso estar resenhando mais makes, tá? Então, olha, este é o lançamento da Ruby. Ele foi anunciado lá na Beauty Fair, em novembro do ano passado. Esse ano eu quero fazer de tudo para ir na Beauty Fair, então espero que dê certo. E, gente, essa é a nova proposta da Ruby, que é essas maquiagens mais fluidas, que é o que a gente tá vendo hoje, né, gente? Inclusive, essas maquiagens são a grande tendência que o TikTok trouxe. Que é aquela maquiagem de bonita, pele natural e só um olho, assim, com aquelas firulas que as meninas do TikTok e os meninos também do Tupom costumam fazer, né? Essa, basicamente, é o estilo de base que eu uso, gente. Eu não sou a pessoa que usa muita maquiagem. Eu gosto de uma basezinha, às vezes um pó, um negócio pra gente achar a sobrancelha, barba e é isso aí, estou pronta. E em ocasiões muito especiais, eu capricho no iluminador parecendo que eu comi uma coxinha, né? A Ruby Rose, ela avançou muito, assim, no quesito de produção de cosméticos. Eu lembro que a primeira base da Ruby, que ficou muito famosa, ela era uma base cheia de produtos comedogênicos e, assim, a fórmula dela não era uma das melhores. Mas depois a Ruby veio aí, investiu mais tecnologia, foi avançando e hoje ela faz produtos de excelente qualidade. Que, no caso, é essa base, que tem uma composição, assim, super, super mais limpa. Não falo que é a base mais limpa, mais, né? Que tem no mercado, mas já é uma base, assim, super, super cool, ó. Vou ler aqui atrás o que tá falando, porque vocês acreditam, gente, que no site da Ruby não tem nenhuma informação? Esse... Não vou falar nada, ó. O tablet foi com Deus, porque hoje teremos apenas as informações da caixinha. Então, olha. A base fluida Feels Mood é excelente para corrigir imperfeições mantendo uma pele leve e confortável. Enriquecida com ativos hidratantes. Já, já eu falo com essa, ou esses ativos, tá? É, auxilia na prevenção de sinais da pele, combate o envelhecimento precoce. A sua fórmula proporciona uma cobertura leve e acabamento natural, promovendo o vício à pele. Isso daqui, gente, é verdade. É uma base super leve, super hidratante. E... É isso, a pele fica viçosa e bonita. A gente vê pele por baixo da base, sabe? Eu gosto muito disso. Ela é enriquecida, gente, ó, com quatro componentes. Que é o ácido hialurônico, que eu falo aqui todo o vídeo, gente. Mas não custa eu repetir aqui. Vai que você caiu de paraquedas nesse vídeo. O ácido hialurônico, ele é responsável por juntar as moléculas de água, dar uma retenção nessa agulha que tem na nossa célula. E com isso ele preenche os espaços e deixa a pele mais bonita, mais sozada, mais hidratada. Ele evita com que a água saia da nossa pele, sabe? Tem o extrato de chá verde, que estimula o fluxo sanguíneo, diminui as expressões, né? E hidrata e promove a firmeza e elasticidade da pele. Tem a vitamina E, que já é um componente, assim, de prática dos produtos da Ruby. Que é um antioxidante, combate o envelhecimento precoce e hidrata. E o extrato de algas marinhas, que eu tenho a minha teoria, que a Ruby tem uma plantação de algas marinhas próprias, porque ele soca algas marinhas em tudo que eles fazem, ó. Que basicamente serve para hidratar e suavizar a pele. Tem ação regeneradora, tônica e emoliente. Ajuda diretamente nas diferentes camadas da pele. Ai, gente, tudo. Então, vamos lá para o que vocês querem ver. O que eu vou fazer, gente? Como é uma base fluida, eu acho que a gente tem que hidratar a pele antes. E isso é muito importante, gente. É muito importante hidratar bastante a pele antes de usar uma base, usar um pó. Porque ou sua pele vai sugar toda a água ou toda a hidratação da base. E vai ficar seca, 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 seca. E vai craquelar sua maquiagem inteira. Inclusive, gente, isso acontece muito em corretivo, tá? Se a área abaixo dos olhos não estiver extremamente hidratada, sua base vai craquelar, vai acumular nas linhas finas, vai manchar. E aí depois vai jogar a culpa na base, né? Ou ela vai sugar toda a hidratação em toda a água da base. E não vai ser o suficiente. A sua pele vai ficar muito seca. E a sua pele vai entender o quê? Ai, gente, minha pele está muito seca. Preciso produzir mais óleo. E daí sua cara vai ficar mais seca que você frutou a coxinha, porque ela vai ficar muito oleosa. Então, gente, hidratar a pele antes da maquiagem é um passo, sim. Faz. Faça ou não maquie, tá? Esse hidratante, ele é muito legal. Ele hidrata sem deixar a pele oleosa. Já tem 5 horas em 5 minutos desse produto aqui falando no canal. Gente, eu já estou com uma coisa rara, com espinha. Deve ser a primeira vez que eu compareci com espinha, porque eu quase não tenho espinha, né? Eu vou passar do jeito que eu passo, tá, gente? Eu passo assim, é pouquíssimo. Aqui eu tô... Não, aqui eu ainda tô passando muito, que é porque, né, eu tô no vídeo no canal do YouTube. Então, ó, primeiro eu vou passar com a esponjinha molhada. Essa minha esponjinha é da Shein, 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 Shein... Ah, sei lá, gente. Essa loja aí, você sabe qual que é. Shein, Shein. E, ó, amo. Ela não acumula. Isso é o que eu gosto muito. Eu não tenho linhas finas, né? Graças a Deus. Graças a toda essa hidratação que eu faço. Mas ela é um tipo de base que ela não acumula aqui em cima na dobrinha do olho. Se eu passo ela em cima dos meus pelinhos, né, do rosto, que no caso é essa morancelha, e da minha barba, ela não marca muito. Então, se eu passo qualquer pentinho pra pente, ela já sai. E, gente, o melhor de tudo, a pele tá com aspecto de pele por baixo. É isso que eu gosto. E não sabe que eu estou de maquiagem. A esponjinha, ela deixa legal. Só que ela absorve um pouquinho do produto, porque é uma esponja, né? E aí, talvez vocês estejam achando que esse não é o meu tom, mas esse é o tom do meu pescoço. O meu rosto é um pouquinho mais escurecido que o meu pescoço. Então, ó, aqui vocês podem ver que eu tô da mesma cor, né? Bom, este foi o efeito com a esponjinha. E de cá, gente, eu vou fazer com um pincelzinho pra gente sentir essa diferença, tá? Essa base aqui, gente, ela desempenhou muito bem em cima de pele madura. Testei na minha sogra e testei na minha mãe também. E as duas gostaram muito. Por quê? Você passa pouquinho. No caso, a minha mãe e minha sogra, elas gostam de uma cobertura, assim, bonita, natural. Bem pouquinho, sabe? E aí, gente, essa é uma base que nem tem necessidade de assentar, porque ela não vai acumular. Entendeu? Eu gosto bastante. Só a questão, gente, de transferência. Nem falei que pincel é esse, né, gente? Que vagabunda. Aí, gente, é meu primeiro vídeo de maquiagem. Então, vocês me perdoem. Ó, esse pincel que eu tô usando é o da Macrylan. Gosto muito dele. E olha aqui, gente, a cobertura com o pincel ficou bem mais leve do que com a esponja. Ó, que bonito. Deixa eu chegar bem pertinho pra vocês... Ó, cheguei bem pertinho pra vocês conseguirem ver, ó. Você vê pele embaixo da base e não parece que eu estou de base, sabe? Vai ser uma base que ela transfere, sim. Ela transfere um pouco. Principalmente se você tem uma pele oleosa ou se você transpira muito. Ela vai transferir, mas ela não vai ficar manchada. Então, se você transpira muito, se você tem uma pele oleosa, eu sugiro acentar com pó. Mas não é necessário. Eu não acento a minha pele com pó. A minha mãe, quando eu uso nela, eu uso na minha sogra, eu também não acento com pó. Ela não acumula nas linhas finas. Isso eu gosto bastante, tá? E olha, textura, gente. Textura. Fluida. Muito levinha. Muito leve. Muito rala. Cheiro de nada, gente. Ela não tem cheiro de absolutamente nada. O que eu amo. Eu sei que cosméticos, assim, que produtos de maquiagem, eles contêm mais perfume porque a composição deles é um pouco mais pesada do que... Skincare, né? Que é o que eu falo aqui. Então, o cheiro não permanecendo no rosto. Pra mim, já tá de bom tamanho. A minha cor, gente, é a C02. Eu gosto demais, assim. Eu realmente aprovo esse produto. Pra mim, ela é uma base 10 de 10. Gostaria que ela fosse mais hidratante. Como, por exemplo, eu uso a base da Nina Secrets. A base da Nina é muito hidratante, mas ela tem uma cobertura mais alta. Então, se essa aqui fosse um pouquinho mais hidratante ainda, eu gostaria mais. Mas ela é super cúmplice, gente. É um produto que vem aqui... Quantos ml? Nossa. 25 gramas. E no site da Ruby, ele custa 20 reais. Eu acho que eu paguei 28, mas no site é 19,90. 20 reais, né? E assim, se você quer uma base legal para o dia a dia, se você gosta da cobertura leve, é uma base, assim, que nas minhas estrelas aqui neste canal, é 10 de 10, gente. Ela arrasa muito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo diferente, trazendo base. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, me conta para eu trazer mais vezes. E, gente, quinta-feira tem Lara aqui no canal. Por favor, assistam, deixem o seu like, comentem. Se vocês gostarem muito da Lara, eu prometo que ela volta para fazer um quadro dela, tá? Então é isso, gente. Até mais!